A senha está a me chamar de corno. Você é corno? Eu sou corno. Mas você está a me ver bem? Você está a me ver? O tempo que passou, não vamos esquecer. Será que esse mano está aqui? Com uma barata também. Consença. Consença ou de casa. Não vamos esquecer. Olá. Bom dia, Cunha. Bom dia, tudo bem? Estou bem, não sei do seu lado. Estou bem. Que bom, que bom. Na mesma graça, Cunha. Sempre bonita. Obrigada. Dá para ver que o mano mesmo está em vestir sério. Tem que ser. Mas desculpa, manda aí. Não, não, estou no trabalho. Estou no trabalho. Havia combinado algo com ele? Ele disse para vir aqui para casa. Não sei se posso esperar a ele. Estou de esperar. Posso, não tem nenhum problema. Porque em vezes o mano mesmo tem os pensamentos. Só, ok? Pode ser só. Cuidado. Estou a ver também aqui. A casa sempre organizada. Sempre. Isso é bom. Mas posso sentar, não é? Pode, pode sim. Vizinho, como vai? Como é que vai? Na boa, na boa. Na boa, vai. Está sempre topo, não é? Epa, sabe como é que é, nem tentando. Ah, eu vi teu amigo entrar. Eu até pensei que você estava aí dentro. Ah, nada. Estava lá dentro? Nada. Ele está com a cunhada só lá dentro. A cunhada porque não devia sair aí desde. Ah, mas não tem nenhum problema, vizinho. Não tem nenhum problema. Você confia mesmo naquele teu amigo? Ah, por que não? São os amigos já desde há muito tempo. Ah, não. Você é corno, você. Aqui é o que eu costumo vir sempre quando você me está no jogo. Eu costumo ver aqui. Eu sou corno. Ah? Eu sou corno. Sim, você é corno. Olha, vizinho, eu não queria ser eu a falar isso, mas aqui na zona todo mundo está cansado contigo. Você é fofoqueiro, fala mal de todo mundo. Se eu não te dou currada agora, é porque na minha igreja proíbe bater animais. Lembre, se você não ficar currada, eu não vou receber. Não vai receber. E eu sou fofoqueiro, sim. De verdade, eu sou fofoqueiro, mas só que minha fofoca salva muitas vidas. Ah, sim, você fica aqui na zona, reparar, vira todo mundo. Só isso. Desculpa, cunha, você dá de uma cervejinha? Ih, uma cervejinha, cunha, adoro, adoro. Pô, desculpa, cunha, se tiver também um franguinho ali só pra acompanhar, pra peticar, não tem problema, enquanto vou esperando o cunha aqui, já estou a ligar também pra ele pra avisar que estou aqui no palácio. Está bem. Não tem problema. Mas deixa, deixa casa, sabe disso? Eu sou fofoqueiro, se acesse as informações, depois vou deixar lá ou deixa... Você está de me chamar de corno? Você é corno. Eu sou corno. Mas você está de me ver bem, você está de me ver bem? É, assim, bonito como estou, assim, bem vestido. Trabalho, recebo bem, posso ser corno mesmo? Você precisa ser traído, eu preciso ser feio. Me interessa. Olha, vizinho, vizinho. Aquele teu amigo aí, desde aquela próxima entrada, quando você não está, sempre. Você não está, ele se chama aqui. Pergunta de bem. Mas você é corno, vai lá confirmar aí, sozinho. Entrava há muito tempo aí. E se calhar, eu tava sem cheiro de que já queimara aí. Acho que ela não está controlando a panela, porque alguma coisa tem acontecido. Aplausos. 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 Chutite Abantigar-se